Olá, sou Angela Maria Alvarez e participei da criação do Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica no âmbito da Associação Brasileira de Enfermagem. Este fato representou um marco na organização política e científica dos profissionais de enfermagem que buscavam qualificarem-se para um cuidado autônomo e competente voltado à atenção às pessoas idosas. Foi importante também na área do ensino e na área da pesquisa pela necessidade de formação de profissionais e de um corpo de conhecimento para o desenvolvimento da especialidade no país. Muito me orgulha de fazer parte desta história. Um abraço a todos! Música 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 Amigos e amigas do Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica da Bem Nacional, o nosso DSEG, que no Brasil vem desempenhando um diferencial na qualidade de vida dos idosos, proporcionando autonomia e independência nas ações de enfermagem, nos grupos, nas consultas, nos trabalhos em diversos cenários de cuidado no nosso país. Um feliz dia do idoso que nós continuemos lutando pelos direitos e advogando pela causa da saúde do idoso no nosso país. Obrigada! Música 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 Olá, colegas do Departamento de Enfermagem Gerontológica da Bem. Sou Lúcia Takashi, enfermeira formada na década de 60. Tive o privilégio de assistir e estar presente no movimento de idealização e criação de nossa especialidade no Brasil. Com alegria vejo nas mídias sociais muitos colegas participantes, participantes do departamento, trocarem informações acerca de seus trabalhos. Parabéns a vocês! Considero vocês a terceira geração de enfermagem gerontológica no Brasil. É preciso reconhecer e cumprimentar a nossa querida Rosemary Santana, que mantém a chama viva de nossa especialidade, agregando colegas de norte a sul, de leste a oeste. Bem, agora, olhando os nossos dias atuais, em meio a essa pandemia que assola o mundo e nos afetando a todos, observamos que vocês, nossos colegas do departamento, encontram-se na linha de frente, atuando no serviço de saúde, atendendo especificamente os pacientes com covid ou não, mas em meio a situação de trabalho bastante precário, na maioria das vezes. Na área do ensino, os docentes estão atuando e aprendendo sobre a forma de extensão e pesquisa, envolvendo alunos sobre como atuar nessa pandemia. Importante é que essas ações já estão sendo registradas em livros, em dois e-books, e o terceiro a caminho para publicação pela editora de Nossa Bem. Assim, minha gente, sinto-me feliz em ver avanço da enfermagem gerontológica no Brasil, graças ao empenho e entusiasmo de vocês todos do departamento, com muito amor e afeto de Lúcia Tacássio. Um grande beijo para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.